Oi gente, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é de marmita, do jeitinho que a gente gosta. Eu vou passar para vocês um cardápio para ajudar a dar aquela secadinha na barriga, sabe? Mas ainda mais agora, final de ano, que a gente gosta de ficar mais sequinha. O importante, gente, para a gente conseguir emagrecer, para a gente conseguir ter a barriga chapada, é a gente tirar da nossa cabeça que tem que passar fome, que tem que ter restrição, porque isso gera ansiedade, gera compulsão e atrapalha todo o nosso objetivo. Então assim, a gente pode comer um pouquinho de cada coisa, só que o importante é não exagerar. Acho que assim, é isso que a gente precisa ter em mente, é não exagerar na quantidade e não tem, gente, um alimento mágico, sabe? Que vai fazer, eu vou comer isso, eu vou ter uma barriga tanquinho, não tem. E também, gente, uma coisa que é muito, muito importante nesse processo de emagrecer é a gente ter paciência, o resultado não vem rápido. Então o que ajuda, gente, nessa fase é ter paciência, é ter uma alimentação saudável e não ter restrição de nada. Mas agora, gente, chega de falar, né? Que vocês querem ver a receita de hoje. Um beijo para vocês, bora conferir o vídeo. Então agora eu vou fazer o arroz integral e eu vou fazer o arroz aqui, eu vou fazer o arroz de saquinho, gente. Eu estou usando essa marca aqui, olha, de arroz, que ele é de saquinho. E aí a primeira coisa para eu fazer é ferver a água. A água ferveu, eu vou colocar aqui o saquinho, vou deixar no fogo médio. E a panela, gente, eu vou deixar ela com a tampa, assim um pouquinho, fechadinha. E vou deixar cozinhar por uns 20 minutos. O arroz já cozinhou. E agora eu vou tirar o saquinho aqui, olha, com a ajuda de um garfo. Vou cortar aqui o saquinho. Bom, gente, agora só para dar um gostinho, assim, especial no arroz, eu vou colocar um pouquinho de manteiga aqui. Bom, gente, o arroz também está prontinho. Eu vou fazer o frango desfiado, então eu vou usar esse filezinho de peito. E esse daqui, olha, ele é criado sem antibiótico. Meia cebola roxa picada, meia cebola picada, três dentes de alho. Eu vou usar esse temperinho de ervas finas, sal rosa e pimenta do reino preta. Vou usar também uma folhinha de louro. Vou pegar esse molho de tomate sem sal. Se você quer o seu molho mais saudável, dá para fazer também molho com tomate mesmo. Tem várias receitas no canal, gente. Fica muito, muito bom. E manteiga ghee para dourar a cebola e o alho. Então agora eu vou colocar aqui a cebola e o alho para dourar. Agora eu vou acrescentar os filezinhos de frango e vou colocar também os temperos. Vou colocar agora o molho de tomate e depois eu vou jogar só um pouquinho de água. Também vou colocar a folhinha aqui de louro. Vou misturar tudo, fechar com a lela de pressão. E aí vai ser assim, na hora que a pressão começar a sair, eu vou contar 30 minutos. Já passou o tempo aqui do frango, desliguei o fogo. E agora eu vou esperar a pressão da panela sair e vou sacudir bem a panela para deixar o frango desfiado. Bom, agora que a pressão já saiu da panela, eu vou sacudir bem, bem a panela para deixar o frango todo desfiadinho. Então, gente, olha, o frango desfiado está prontinho. Gente, prontinho! Delicioso! Então, gente, acabei de colocar o frango aqui nos potinhos, separei em porções e eu faço assim. Uma porção eu guardo por até 3 dias na geladeira. O restante eu congelo. E aí, para descongelar, eu tiro do freezer um dia antes de comer, coloco na geladeira e deixo descongelar na geladeira. Vou cozinhar no vapor a cenoura e a beterraba. Bom, o tempo de cozimento é mais ou menos uns 20, 25 minutinhos. Cenoura e beterraba, sim, demora um pouquinho para cozinhar. A cenoura e a beterraba já cozinharam e agora eu vou temperar com sal rosa, com curry e com pimenta do reino. E agora eu vou processar até ficar um purêzinho. O purê de cenoura e beterraba está prontinho. Vou cozinhar agora a batata doce no vapor e o tempo de cozimento dela no vapor é de aproximadamente uns 15 minutinhos. A batata doce já cozinhou, coloquei aqui no potinho de vidro. Quem quiser pode guardar em pote de plástico, mas é importante que ele seja livre de bisfenol. Eu não costumo congelar a batata doce e eu guardo ela por até 3 dias na geladeira. Vou fazer a abobrinha no forno, coloquei papel alumínio só para evitar de sujar muito a forma. E eu vou temperar com sal rosa, com ervas finas, com pimenta do reino preta, vou usar tomate picado, vou colocar, também vou colocar um fiozinho de azeite e por cima eu vou jogar orégano. Vou deixar o forno a 200 graus, 25 minutos. Aqui, gente, está prontinho aqui a abobrinha que eu fiz no forno. Gente, então essa daqui é minha marmitinha dessa semana, então tem a batata doce. Eu não coloquei nada na batata doce, gente. O purê de cenoura e beterraba. Tem o frango desfiado, a abobrinha com tomate no forno e o arroz integral. Gente, e eu gastei R$29,00 o valor total para fazer essa marmita. O frango foi R$15,00, o purê de cenoura saiu R$4,00, a batata doce saiu por R$1,50, o arroz R$6,00 e a abobrinha foi R$1,50 mais R$1,00 do tomate. Bom, gente, então esse é o meu cardápio dessa semana. Aqui no canal nós temos mais de 80 cardápios de marmita, gente. Uma receitinha assim mais gostosa e tudo facinho, que eu não gosto de nada, que é demorado, que é complicado. Um beijo para vocês. Vem me seguir no Instagram, que eu estou sempre mostrando todo o meu dia a dia. Eu gravo um monte de stories para você. É drica.olive com dois L's. Beijo, até amanhã. Tchau! Vocês escutaram algum barulhinho durante esse vídeo? É do meu filhotinho, Benji. Benji! Benji! Enquanto eu fiquei gravando, meu tutu ficou o quê? Fazendo bagunça. Ah, ele quer saber no sofá. Oi, meu amor! Acabou de papar, né? Ai, que lindo! Você ficou tímido, Pim Pim? Eu estou tímido. Ai, gente. Então, tchau. Eu fiquei tímido. Dudu! Meu Deus! Então é isso, gente. Todo barulhinho que vocês escutaram durante eu falando foi essa coisa perfeita, chamada Benji. Ele tem Instagram, Benji.ino Beijos! Tchau, Pim Pim!